Que é uma história interessante também, que às vezes ninguém sabe, né? O que que é o Trio Elétrico? Por que que chama Trio Elétrico? É um carro que tem ar de direção e vidro elétrico? O que é Trio Elétrico? Trio Elétrico era o nome do conjunto que eles fizeram pra tocar nas festinhas, porque meu pai não era profissional, eles não tinham, eram amadores, né? E meu pai tinha metalúrgica, o Dodô eletrotécnico e tal, então não tinha, não era como profissão. E esse conjunto que eles faziam, né? O Dodô fazia o captador, botava no cavaquinho de meu pai, meu pai acabou descobrindo que não precisava da caixa, acabou fazendo maciço, e aí foi inventando, né? A partir de 1942, esse instrumento maciço que os amigos, né? Por ser um pau, né? Um negócio pra época era uma novidade, eles chamavam de pau elétrico, né? E isso é muito interessante. E como o elétrico era a novidade, era quando tava surgindo enceradeira elétrica, ferro elétrico, torradeira elétrica, né? Então, até a luz elétrica, né? Minha avó, na casa de fulano, já lá já tem luz elétrica. Na cidade e tal, porque muitas cidades não tinham, né? Usavam gerador e tal, ou não, era fifó mesmo, era daquele tempo da iluminação ainda a gás. Eu sei que essa coisa do elétrico, quando eles inventaram esse instrumento, bom, nós somos uma dupla elétrica, né? E aí tinha um terceiro que entrava lá na turma, também tocava, e Dodô fez um triolim pra ele, um violão tenor, e aí eles botaram, como tava muito em evidência a coisa de trio, trio iraquitano, né? Aqueles trios nordestinos e tal. Aí eles botaram, pô, o nosso trio é elétrico. Aí botaram o nome do conjunto. Esse nome que meu pai passou a escrever nas laterais, né? A fobica não tinha nome, né? Era só Dodô e Osmar, porque não tinha como dividir o som, saía misturado, então era um agudo e um grave, violão e cavaquinho. Não tinha como entrar o terceiro ali. Então ficou o trio elétrico, né? E o nome, eles botavam na lateral das caminhonetes, tem umas fotos do segundo, era uma caminhonete, o trio elétrico. No quinto, sexto ano, lá vem surgindo outro, que eles iam lá procurar meu pai, Dodô, como é que faz essa estrutura, como é que eletrifica, e o Dodô vendia os captadores e tal, porque não tinha nada disso pra vender em loja. E aí eles saíam de lá com outro caminhão daqueles tocando e botavam o nome deles, é Conjunto Atlas, Conjunto Cinco Irmãos, foram os primeiros que surgiram. Mas o povo, por ver todo ano, já cinco anos na lateral, escrito o trio elétrico, aí é que começou a chamar. Lá vem outro trio elétrico, lá vem outro. Meu pai levou dez anos brigando. Não, o trio elétrico é o nome do nosso conjunto. Não é o outro, não é trio elétrico, é Atlas, é não sei o quê. O povo quer lá saber disso, rapaz. O nome pegou de um jeito, que ficou sendo todo caminhão iluminado tocando nas ruas, se chama trio elétrico. E eu, quando comecei a história, mesmo em discos com o meu trio na rua, que eu comecei desde os dez anos de idade. Mas foi em 74 que a gente fundou realmente a minha banda e meu pai me botou lá em cima de um caminhão grande, um trio elétrico bacana, que acabou sendo o trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar. Aí que eu começo a usar o nome de Dodô e Osmar, que eles não usavam, porque eles queriam insistir que eles deram o trio elétrico. Então a gente começou a divulgar a história de Dodô e Osmar.